Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Alex Trunk Portugal É isso aí galera, hoje é dia 6 de novembro de 2020 São exatamente 7 horas e 4 minutos da manhã Tá meio escuro, tá galera? Dia tá amanhecendo Acabamos de encerrar, acabamos não, estamos encerrando o último dia de trabalho, já estamos na base E é isso aí, amanhã é folga Fechar o dia aqui galera Tirar o cartão, deixa eu ver o que está filmando Fechar o dia Como eu vou fechar o dia, vou sacar o cartão País Fim, dia 6 de novembro de 2020 11 de novembro de 2021, 7 de novembro de 2021, país fim Portugal, P de Portugal Beleza? É isso aí, esperar carregar Só um minuto Validação diária, não Senão ele vai imprimir o TQ e eu não quero imprimir o TQ Então Validação diária, não Ok Então sacou o cartão galera A partir de agora estou em pause de 45 Beleza? O cartão está na mão aqui 7 e 6 Só domingo agora que Assumimos de novo Os trabalhos aí Bruto está aí Arrumar bagunça agora da papelagem Já deixei uns aqui no chão aqui para Para Entregar lá a secretária E é isso aí Aqui é o galpão da base Oficina Lá está o caminhão do filho do patrão A Volvo 460 Não, 500 540 540 bichona lá É isso aí galera Como eu disse Espera aí, só um minutinho Colocar aqui no suporte Opa aí Vou ligar o bruto aqui Hoje é só Para a semana É só Acabou que o vídeo parou aí galera Mas eu estou dando continuidade Vou ter que editar o vídeo Porque Sem querer Ele Fui colocando o suporte ali Apertou o botão E parou o vídeo Aí vou ter que Usar Aquele editor Fantasma Que eu uso lá Guardar meu cartão aqui Esse cartão aqui Vale ouro Cartão do tacógrafo Fui galera Vou Tapar aqui Ó Este aqui É o sonho de muita gente Não é? Nada impossível Beleza? Nada impossível Gente Nada impossível Foi difícil Quando eu Conquistei Esses cartões Todos que eu tenho Isso aqui é um leque de cartão Para trabalhar aqui Nos caminhões É um leque de cartão É o cartão do CQM Que é o CAN Depois que se faz o CAN Aí você pega o cartão CQM Que é o Cartão de qualificação De motorista Está ali também A carta de condução Que é a carta Carteira de CNH no Brasil A carteira de motorista E é isso Quinta-feira Sete horas Galera Fechou o dia aqui Fechou o dia não Vou trocar a ideia Que vocês rapidinho aqui Para encerrar o vídeo Agora estou Encerrou Agora tem tempo Está chovendo A última vez Que eu olhei aqui O O Temperatura Estavam 17 graus Está calor Para essa época do ano Novembro Está calor Galera Já estamos Com o pé no inverno Se já é que não estamos No inverno Não sei Falar ainda não Mas eu acho que já Se não estivermos no inverno Falta pouco E é isso Está chovendo Como eu disse Armou muita chuva Achei que iria chover Muito mais Mas O tempo está limpando Pelo jeito vai dar um dia bonito Não sei Pode ser que vire De uma hora para outra também Mas Eu vi até relâmpagos Quando eu estava descendo Para cá Quando eu saí Da A1 Peguei a AIC2 Vindo para cá Eu comecei a ver relâmpagos Ao longe E não estava chovendo ainda Começou a chover Quando eu cheguei Para descarregar ali Em Oliveira de Azemês Mas até agora Não caiu aquela chuva Que aparentava cair não Está bom Assim está bom Que dá para molhar a terra Sem fazer estrago Sem nada E é isso Semana concluída Graças a Deus Vamos nos preparar Para a próxima semana Espero que Os videozinhos Estejam agradando A galera Em massa Eu sei que Alguns Ficam um pouco Insapisfeitos Com certos Assuntos Mas não vem ao caso O que importa É a maioria Nós estamos aqui Para tentar Passar Da melhor forma As informações E O pessoal está perguntando Muito sobre a carta Muito sobre vir para Portugal Muito sobre Convenção da carta Galera O que aconteceu Foi o seguinte Vocês tem que ver Vídeos anteriores meus Os vídeos Eu não estou com a cara Muito boa Quer dizer Eu nunca estou com a cara Muito boa Já comentaram Nos vídeos Que eu fico Com a cara um pouco Semblante um pouco triste Mas não é não É a minha cara feia mesmo Esquenta a cabeça Com isso não A gente quando Não tem uma Aparece de galã Então não adianta A gente tenta Transparecer O que É verdadeiro Então O pessoal pergunta Muito sobre Procedimentos Procura ver vídeos Anteriores aí Que eu explico Bastante coisas Vídeos anteriores Tem bastante vídeos aí Eu não contei ainda não Por incrível que pareça Não contei a quantidade De vídeos que eu tenho No canal Mas Pode ter certeza Que tem vídeos Suficientes aí Explicando Várias coisas Desde o início Da minha saga Tem vídeozinho Desde quando eu cheguei Em Portugal Vídeozinho curto Quando eu trabalhei Lá no caminhão Ligeiro De mercadoria Que eu trabalhei Com a carteira B Minha carteira Brasileira O pessoal perguntou Assim Ó Alex Tem como eu Trabalhar aí Em Portugal Com a carta brasileira Porque No meu caso Galera Foi uma exceção Foi uma exceção Eu tive Muita sorte Eu fui uma pessoa Muito iluminada Eu tive Muita sorte Em poder Estar trabalhando Com o caminhão Com o caminhão Com o ligeiro De mercadoria Com a minha carteira De motorista Brasileira Só que Mesmo Não Mas ela estava Em dia Lembrando que ela Estava em dia Depois ela venceu Pouco antes De eu De eu trocar Ela venceu Eu continuei trabalhando A GNR me parou Eu já estava Em processo De documentação Eles falaram Que eu não podia Trabalhar com a carteira Eu pedi desculpa Foram muito cortês Repetindo Toda vez que eu fui parado Pela polícia Em Portugal Foram muito cortês Comigo Então não tem nada Reclamado da polícia Aqui em Portugal Foram muito educados Muito cortês mesmo E Então Procurem ver lá Vídeos anteriores Pra não ter que ficar Debatendo o mesmo assunto O que que mudou Realmente A vindo com a CNH Brasileira Categoria D Não está conseguindo Converter Mas vocês podem tentar Tentam fazer o procedimento Que eu fiz Que é Falar lá no exame Psicoteca Com o médico Que você tem Todas as categorias Da D Pra baixo As subsequentes Já falei também No vídeo anterior Vídeos lá pra trás Anteriores De Que eu fiz isso Eu falei que eu tinha Todas as subsequentes Da D pra baixo Então o que aconteceu Era até uma psicóloga Ela colocou Todas as categorias Subsequentes DCBA Só que aqui Tem aquela C1 C mais 1 B1 B mais Né Como vocês sabem Então Tentem a sorte Se já estiverem aqui Tentem a sorte Quem sabe Dá certo Comigo Na época Deu Depois fizeram Essa norma Entendeu Agora eu não sei Falar com vocês Se essa norma É válida Ou se está Se está Havendo imprevistos Aí Vou mostrar pra vocês Aqui Olha lá Essa é a carta Portuguesa Deixa eu ver se consigo mirar Aqui Tá difícil Eu já mostrei Em outro vídeo Dá pra ver aí Galera Olha lá Tem um carrinho Um ônibuzinho Minhão Difícil né Aí Agora acho que dá pra ver Ó Tá vendo aí É AMA1 A2 AB1 BC1 CD1 D Então quer dizer Eu cheguei em Portugal Com todas as categorias Subsequentes AD Falei que a psicóloga Desculpa aí galera Ele caiu Falei que a psicóloga Ela me deu todas as categorias Abaixo da D Que é D1 C C1 D B1 A A2 E A1 Então quer dizer Quando eu converti minha carteira Antes de tirar a C mais E Eu podia conduzir tudo Abaixo de De Autocarro Que é o ônibus Aí eu fiz a C mais E Entrou a BE C1E CE D1E E DE Como eu tinha a D No Brasil Entrou Até Ônibus com carretinha Eu posso conduzir Em Portugal Só que eu tenho que fazer O curso CAN Carro com carretinha Trailer Caminhão Com carretinha Que é sistema chico Tudo Tudo Resumindo Eu tenho todas as categorias Beleza galera Graças a Deus Graças ao meu esforço Pra agradar a todos aí Graças ao meu esforço Graças ao meu empenho Minha dedicação Mas também A minha fé Ok Como eu disse aí Graças a Tudo E mais um pouco E é isso Vida que segue Vejam lá os vídeos Anteriores Procure as informações O site do MT Já deixei aí Também Há uns tempos atrás O site do MT No vídeo que eu fiz Pra vocês entrarem lá E tirar as dúvidas Porque não adianta eu falar As neiras É melhor vocês entrar Diretamente lá E tirar as dúvidas Porque lá Tem todas as informações Atualizadas O MT É o órgão de trânsito Português Beleza galera IMT Acho que é Instituto de Mobilidade E Trânsito Ih Tô acordado já Mais de 12 horas Tô meio Minha cabeça tá meio ruim Beleza galera Mas só Só pesquisar lá IMT Instituto de Mobilidade E Transporte Negocinho Esse aqui é o Tique do combustível Vou juntar Os CMRs Pra todos aqui da semana Passar lá pra Secretária E é isso aí galera Ô galera Desculpa aí tá Vou encerrar o vídeo por aqui Tenha um bom fim de semana aí Tudo de bom Obrigado mais uma vez Por tudo aí Bandeira tá aqui com nós aqui Nossa senhora de Fátima tá aqui Nossa senhora de Fátima tá aqui Padroeira de Portugal E é isso Obrigado por tudo Obrigado aos inscritos Obrigado por compartilhar o vídeo Obrigado por Tá As 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 mensagens de autoestima Que vocês enviam pra mim Nos comentários lá Outra hora Eu vou fazer um vídeo Tem muita galera lá Mandando nome Não deu pra anotar Todos Uma hora eu vou fazer um outro vídeo aí Dando salve Beleza Desculpa aí Mas vocês estão no coração Tá Um abraço a todos Um abraço Meu pai Meu pai não pede um vídeo meu lá no Brasil Meu pai tá no Brasil Não pede um vídeo meu Abraço pai Fique com Deus Daqui a pouco Na hora que eu acordar Vou ligar pro senhor Como todos os dias eu ligo com meu pai Todos os dias Ligo com meu pai e minha mãe Todo santo dia As minhas filhas Eu falo com elas frequentemente também Mas meus pais São todos os dias Então pai Te amo Mãe te amo Um abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Filhas também te amo Abraço os amigos Abraço a família aí no Brasil E abraço aos Inscritos no canal Meus seguidores aí Galera Vou fechar aqui o dia Pra eu ir embora Tomar um banho Descansar 7h20 da manhã Até o próximo vídeo Fique com Deus Ótimo fim de semana Um abraço Fui Ó Não se esqueçam Compartilhar Dá aquele joinha E Quem não é inscrito Se inscreve no vídeo E aciona o sininho Pra notificações De novos vídeos lá Galera Beleza Um abraço Até o próximo